Com o manso passo grudado no teu passo a prosseguir Vai pegar na tua cara, que as mulheres adoravam E riscar sucos profundos Montes, vales, rios e mundos Pés de galinha nos olhos, sobre os óculos degrau Esmagando um gesto, mal, estranhos Murchos refólios ao redor da tua boca Como uma criança louca que rabisca em desatino E a China, fora de tino Vai trocar teus poucos dentes por outros Mais reluzentes, completos Redentadura Vai mudar tua figura Pergaminhar teu pescoço Fazendo um velho no moço que tu fosse alguma vez Sempre assim, a dois por três Vai dobrar teu espinhaço Te deixar com os pés de arrasto Sem pena do tempo gasto pelos caminhos da vida Que China mais atrevida Vai te deixar barrigu Ruim de ouvido Ruim de tudo Vai trocar tua bombacha, tua guaiaca, tua faixa Por um pijama de lista Depois, a fingida artista rouba as tuas alpargatas e as tuas botas gaúchas Para te calçar bambuxas Nas pobres cansadas patas E adeus canha de outro tempo De cigarro De cigarro, nem te fala Não mais montar a cavalo Nem escorar um abrigo Agora é dor de barrigo Pressão alta Desconforto Ou é miúpe Ou é vesgo Ou é torto Não come churrasco gordo Nem chega perto de sal La pocha que no final O homem, velho animal É pior do que um burro morto Mas o que dói nessa China Nesse maldito cambicho É o seu estranho capricho De te roubar a tesão Na hora da precisão Com muito ciúme da outra Te retira a velha potra Para te deixar na mão Te acho de China ciumenta Essa que chamam velhice Eu não sei quem foi que disse que ela vence Porque é forte No fundo, não que me importe Mas posso te assegurar Ela só vai te largar Para a última China A morte Eu não sei quem foi que disse que ela vence